Música Bem vindo ao seu primeiro dia na sua nova persistente carreira Você deve ter encontrado esse trabalho dentro dos nossos planfletos e jornais Ou se alguém te desafiou a ver aqui Então seja bem vindo Eu sou o modelo 5 do Handmade Robótica e Unidade Reparadora do Sistema Mas pode me chamar de Hand Unit Insira seu nome no nosso teclado que impede Você não poderá mudá-lo, então por favor, seja cuida dos Parece que eu conheço um erro no nosso teclado digital Vi que você digitou alguma coisa, então colocaremos automaticamente pra você Obrigado por escolher Novos Benedito Você pode abrir a porta do elevador usando o cilindro vermelho Permita-me acabar com o silêncio conversando com você Devido ao grande sucesso e ainda mais ao fechamento da graciosa Fred Fazbear's Pizza Estava óbvio que eu gosto também Diferente dos locais antigos, nossos robôs são usados em festas privadas durante o dia E o seu trabalho é deixar esses robôs em bom estado até a manhã seguinte Você está na sala de controle módulos Na verdade isso é uma barreira entre duas salas de show principais A sua esquerda virá o auditório da Malora Ela encoraja as crianças a emagrecer e comer pizza ao mesmo tempo Vamos lá, ligue a luz para descobrir o que Malora está fazendo Oh oh, parece que Malora não está afim de dançar Vamos dar uma motivação Abre no botão abaixo para dar um choque controlado nela Vamos ligar a luz agora Excelente, Malora parece estar voltado normal E ela está prontíssima para o show amanhã Agora, olhe a janela ao outro lado Esse é o auditório da Funtime Onde a Funtime Fox ensina as crianças a brincar e compartilhar Ligue a luz, vamos descobrir o que a Funtime Fox está fazendo Ah, parece que a Funtime Fox não está aqui Ela deve ter ido dar uma caminhada Vamos fazer ela voltar usando um choque controlado nela Parece que Funtime Fox está perfeita para o show amanhã Bom trabalho A sua frente é outro adulto de instalação Entre por ele e você vai passar por o auditório do Circus Gallery Do outro lado do vidro tem o auditório da Circus Gallery Vamos ligar a luz para ver o que Baby está fazendo Essa aqui tem poucas luzes em volta dela Hum, a gente conserta isso depois Vamos convencer a Baby a vir aqui com um choque Podíamos contar com você Isso concluiu essa primeira noite Não queremos mostrar tudo hoje Senão você não iria mais voltar Por favor, saia pelo adulto atrás de você Te vejo amanhã Oh meu Deus do céu Mas esse menino é muito insano, gente Vai pra cima Estou dando pra gente A energia vai ser restaurada aos poucos Obrigado pela paciência Eu vou me desligar por um momento Para evitar distrações sonoras Tem que ser restaurada aos poucos E vai ser restaurada aos poucos Acagem Olha só Acagem 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 Amém. Parece que você está demorando muito, ande mais rápido para chegar lá se é possível. Tá lá ou não tá essa bosta? Você está agora de frente para a caixa de controle da sala final. Usa a interface, corte os ativos e animatrônicos próximos. Se você se sentir em perigo, sinta sua vontade para desligar a interface e segura de novo. Não, não tem ninguém aqui. Calma, vai dormir no tempo. Não, não tem ninguém aqui. Não, não tem ninguém aqui. Oh, calma! Acho que é um rato! Tomei aí! Shhh! Eu vou te botar a dormir! Vamos voltar! Eu amo! Eu amo esse show! Ei, bumbum! Tem alguém aqui! Você deve estar ouvindo as coisas, bumbum! Não! Não tem ninguém aqui! 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 Tomei! 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 Está tudo bem, vamos portar até o mim Oh, calma, acho que é um rato Ei, bumbum, tem alguém aqui Tch, não , não , não , não , não ... E também , não , não , não , não , não . O que acontece? O que não acontece? Vai acontecer um pau e está tudo ok É o que? O que? Oh calma! Acho que é um rato! Isso finaliza suas tarefas de hoje! Volte pela Malora Gallery cuidadosamente! Nós vemos de novo amanhã! Encontrar tudo e encontrar todos é de novo provando que a gente é capaz! Estão bem aí! Posso ouvir alguém? Você já viu a minha sala? Estão bem! Não. Muito obrigado! O que? Com certeza! Com certeza! Tchau, tchau. Tchau, tchau.